Olha as minhas framboesas, olha só, olha a coisa linda esse framboesas, olha, vai dar tanta framboesa para me fazer suco, para me fazer musco, para me fazer geleia, olha, uma parreirinha só de framboesas, olha que coisa linda, olha, todas as pontas são cheias de framboesas, olha, plantei uma mudinha tão pequenininha, tão pequenininha, e deu tanta framboesa, olha, ela ainda tá bom, a framboesa negra, olha, tem uma folga, bastante, vitamina, a vitamina das frutas vermelhas que é bom para a gente, olha, olha, fica aqui, olha, fica aqui, olha, caliu, a casinha do cachorro, olha, a framboesa, olha, as flores da framboesa, olha, Tá linda, né? E essa chuva também, elas estão adorando, adorando, olha, olha.